Foram tantos sacrifícios Hoje sei que foi preciso um ser iluminado Vir aqui pra nos trazer a cultura racional O racional superior, com suas mensagens nos mostrou Que todos do universo irão se conhecer Salve, salve o nosso pai Manuel Jacinto Coelho, o racional superior Salve, salve nosso pai O ser iluminado Nosso grande Redentor Foram tantos sacrifícios Pra gente encontrar O nosso mundo, nosso paraíso Pra gente ser feliz Hoje sei que foi preciso Um ser iluminado Vir aqui pra nos trazer a cultura racional O racional superior, com suas mensagens nos mostrou Que todos do universo irão se conhecer Salve, salve o nosso pai Salve, salve o nosso pai Manuel Jacinto Coelho, o racional superior Salve, salve o nosso pai Um ser iluminado Nosso grande Redentor Salve, salve o nosso pai Salve, salve o nosso pai